Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai tá ouvindo esse áudio, mas desde já se sinta cumprimentado e seja muito bem-vindo ao meu ou seu nosso podcast e nós estamos com mais um episódio hoje trazendo mais um assunto relacionado à área de TI. Hoje, no caso, puxando para o marketing, né? A gente trouxe um assunto bem bacana. Claro, não estou aqui sozinha, hoje estou com a minha amiga Pauliane. Deus te salve, amiga. Olá, gente, eu me chamo Pauliane e a gente trouxe um conteúdo bem bacana que a gente pesquisou dentro dessa área mesmo de marketing, como já havia falado, que é sobre as personas, né? Mas antes da gente começar, por favor, desde já, se você gosta desses assuntos relacionados, curte, compartilha, dá um like, envia para o seu amigo aí, quem sabe ele também precise, tá? Então... Personas, é o que a gente vai falar hoje. Tá dentro de marketing, como a gente sabe, o marketing, marketing, ele é essencial, fundamental, necessário para todo negócio. Não tem como uma empresa ir para frente, uma empresa crescer sem uma boa estratégia de marketing. E dentro dessa estratégia de marketing, a gente inclui personas. Tá, mas o que seria as personas? A persona é como se fosse um cliente ideal para você, né? Uma pessoa, assim, que você vai moldando as características dela, digamos assim, e aí você ir encaixando perfis até chegar num perfil que seria o teu cliente ideal, entendeu? Então, vamos lá. O que é uma persona? Persona é como se fosse um personagem fictício que representa ali o teu cliente ideal de negócio. Quem seria a pessoa perfeita? Porque eu imagino assim, quando você abre um negócio, de repente, vamos citar lá, uma loja com produtos geeks. Quem que você imagina que vai comprar o teu produto? São pessoas que curtem essa área, tipo, curtem jogos, filmes, livros e curtem ter camisas, objetos de coleção do personagem, da série favorita, do filme favorito. Enfim, é isso que você imagina. Então, essa pessoa, ela seria o teu cliente ideal, seria a tua persona, entende? E ela é baseada em dados e características dos teus clientes ali reais, aqueles que compram contigo. E a gente usa também para avaliar a persona ideal, o que? Comportamento, dados demográficos, problemas, desafios ali, objetivos que você tem ao lidar com o teu cliente. O que que é a persona, novamente? É uma ferramenta de segmentação de mercado e é a base do marketing digital, né? Porque assim, hoje em dia, é raro, muito raro ver alguém entregando panfleto na rua. O que que você faz para você ter a sua empresa... vista, reconhecida, você investe em meios digitais, que é onde as pessoas estão mais atualmente. Todo mundo está navegando na web, todo mundo está no Instagram, todo mundo assiste a uma televisão, todo mundo está ali no YouTube. Então, ali são meios, grandes meios, na verdade, onde você vai tornar o teu negócio conhecido, né? Então, esse conceito já é um conceito antigo, tá? Não é de agora, ele foi criado pelo Alan Cooper em 83, né? E a gente só tem aperfeiçoado isso com a nossa era digital. Vamos lá. Para começar a entender a fundo os pilares para você estar montando a sua persona, a gente vai começar com motivações de compra. O que que é isso? A gente sabe que o conceito de persona é a atividade de fazer perguntas minuciosas e de ouvir a resposta, ouvir e entender o que o teu consumidor ali quer, o que ele precisa. Quando você faz isso, isso vai fazer com que você possa descobrir como eles pensam e quais são as suas reais motivações para adquirir ali o teu produto, o teu serviço. Mas isso vai muito além de simplesmente descobrir o que o cliente deseja. A ideia é que você possa identificar como ele chega a esse desejo, o que faz ele querer aquilo. Isso é possível porque toda persona, ela é construída em torno de uma história sobre o que faz a pessoa ter a decisão de comprar. Por exemplo, vamos lá novamente. Eu tenho... Isso é físico. Exemplo, eu tenho uma loja geek e vendo produtos, camisas, canecas, almofadas, meias, itens colecionáveis, bonecos, livros e tal, de séries, filmes, animes, mangá. Tá, beleza. Essa é a minha loja, esses são os meus produtos. Mas o que faz o meu cliente querer comprar aquilo? Por exemplo, então, o que faz ele querer comprar aquilo? É porque, poxa, eu gosto tanto daquela série e eu, eu aqui, a loja, a empresa, eu vendo uma camisa com a estampa daquela série. Então, você tem que entender o que que tem ali por trás do desejo. Então, o cliente quis comprar a camisa de tal personagem ou de tal série porque ele gosta, porque ele é fã, porque ele assiste e é legal ter uma coisa daquela série, entendeu? Então, já começa daí. A gente pode considerar que as personas são, digamos assim, um arquetipo de consumidores. Ou seja, elas são uma síntese que representa determinado grupo de clientes semelhantes. Você vai... é o que eu tava falando. Se eu tenho uma loja geek, todo mundo que vai comprar ali na minha loja é porque meio que tem o mesmo estilo. Não necessariamente a gente gosta das mesmas séries, mas a gente gosta de séries. A gente gosta de ter itens colecionáveis de filmes, séries, livros que a gente gosta, entende? Começa daí. Como criar uma persona eficaz? Maravilha, vamos lá. Pra gente entender como criar uma persona eficaz, a gente tem que compreender o comportamento dos consumidores e criar histórias a partir desses dados. Pra isso, é importante a gente injetar nas personas criadas informações sobre o que as motiva. Quais são os seus desafios, suas metas, seus objetivos de vida ou mesmo as preocupações que tem. É muito importante a gente ter uma interação com as nossas personas e os nossos clientes. A gente não pode só tá ali, eu quero vender, eu quero vender. Mas pra você fazer isso, você tem que ter uma ligação. Eu acho que é assim que eu posso denominar. Uma ligação com aquela persona, com aquele cliente. A orientação que a gente dá pra criação de personas é fazer um mapeamento dos teus clientes atuais. Aí você vai lá, faz esse mapeamento e você começa a classificar eles em alguns grupos. Tem gente que gosta mais de itens colecionáveis, bonecos, digamos assim. Outras pessoas gostam mais de canecas, estampados e tal, tal, tal. Então, você mapeia isso e a partir disso você pode desenvolver pesquisas qualitativas com os teus clientes, desses grupos que você formou pra tentar entender o comportamento deles e aí você vai entender de que modo você pode ser eficiente pro seu marketing atingir cada um, entendeu? Continuando, aqui eu trouxe umas perguntas que faz parte desse tópico de como criar personas eficazes. Que você vai fazer perguntas pessoais e comportamentais. Desculpa aí, gente, palavra um pouco difícil. Mas vamos lá, perguntas pessoais. Você vai começar primeiro, qual é o gênero, qual é a idade, qual é a escolaridade, estado civil, profissão, onde vive. Comportamental. Quais as principais características? O que ela mais ama? O que ela mais odeia? O que seria um dia típico pra ela? O que ela gosta de comprar? Então, perguntas assim vão te ajudar a estabelecer pelo menos ali um pouco do que seria a tua persona, o que ela gosta, o que ela faz, como ela vive, né? De alguma maneira. Então, aí você já começa a estabelecer. Só que, o que que acontece? A persona é o teu cliente ideal, mas a gente dentro do marketing também tem uma coisinha chamada público-alvo. O pessoal confunde muito isso. Confunde que o cliente ideal poderia ser o público-alvo, mas na verdade, eles são bem parecidos, claro, não nego. Mas tem algumas diferenças, entendeu? Porque, por exemplo, o público-alvo, ele surgiu no contexto de marketing 2.0, que ainda não é em si o marketing digital, que foi quando as marcas passaram a colocar consumidores no centro da estratégia. Até porque, assim, gente, o marketing tem que ser pro seu consumidor, porque ele é que vai fazer a sua empresa crescer e vai te trazer a renda. Então, o marketing, ele se preocupa em entender as necessidades e desejos das pessoas dessa forma. Então, é pra isso que ele serve. Então, em vez de criar campanhas pra uma massa de consumidores, eles comentaram a segmentar mercados por idade, localização, gênero e renda, escolaridade, interesses e etc. Trazendo de volta pra gente aqui na minha loja. O que que me adianta eu fazer uma propaganda, assim, maçante? Como eu digo, assim, maçante é uma propaganda sem foco e tudo mais. Isso, particularmente, eu creio que não vai me trazer nenhum lucro. Porque, assim, eu vou atingir todo mundo, mas não vou atingir todo mundo daquela maneira específica. E o meu público ali, o minha persona, o meu cliente ideal, o rapaz que realmente gostaria, que tava interessado nos produtos da minha loja, não vai, assim, gostar tanto, entendeu? É por isso que eles falam, em questão mesmo de investir no teu público específico. Saber quem é o consumidor permite que a empresa desenvolva as suas ofertas de acordo com as demandas, aumentando as chances de estabelecer critérios pra que essa troca aconteça. É importante definir aspectos demográficos, né, como faixa etária, grau, instrução, aspectos culturais, gêneros e etc. Agora, vamos lá fazer o nosso crossover. O público-alvo é a definição de um segmento de pessoas com características em comum que as marcas escolhem direcionar a sua campanha, entendeu? E a persona é aquele que vai mais afinco, entendeu? Por exemplo, o público-alvo seria, da minha loja geek, todo mundo que é, posso dizer assim, nerd? Todo mundo que é nerd, que gosta dessas coisas, que gosta de colecionáveis e tudo mais. E aí eu tô falando, assim, de uma maneira geral. Mas a minha persona vai muito além. É como se fosse um crivo disso, entendeu? E ela vai pegando muito mais critérios, muito mais aspectos pessoais pra eu conseguir chegar num tipo de cliente perfeito. Entendeu? Pra eu poder começar a basear as minhas estratégias de marketing nisso. Eu queria, é uma pena que é um podcast, mas eu queria muito mostrar pra vocês alguns exemplos em imagem, que eu acho, assim, que é muito, muito mais fácil de entender. De compreender o que a gente fala aqui. Mas, que é um podcast, mas, assim, vocês podem pesquisar na internet tudo isso que eu tô falando. Vocês vão encontrar diversas coisas, diversas imagens, diversos assuntos, conteúdos. E, claro, coisas que vão te fazer compreender muito mais rápido que esse papo aqui, né? Agora, eu vou deixar pra minha amiga Pauliane continuar. Eu, dando continuidade ao assunto, eu vou falar um pouco sobre os tipos de pessoas. A primeira delas é a Auditon Persona. Ela é a interação e engajamento entre as marcas e o usuário, que é uma coisa muito importante no cenário digital, né? Porque, muitas vezes, essa Auditon, ela pode apresentar um perfil diferente do seu comprador, né? E o ideal é que crie uma persona desse tipo de persona, porque ela representa quantas visitas teve na sua página ou redes sociais, quem visitou, ela lê as publicações do seu blog, ou até mesmo ela assiste vídeos, né? Dando continuidade, o outro exemplo é o Prota Persona. O Prota Persona, ele trata de uma versão inicial das pessoas da empresa. Ela avalia quais são as principais características do seu cliente, né? Porque ela trata, inicialmente, como começar a estruturar a criação de perfis mais completos pra sua empresa, do seu cliente. Outro tipo de persona é a Bui Persona. Ela é um dos tipos mais comuns de persona, tanto que ela é chamada só de persona. Ela representa o perfil do cliente do negócio, né? Ela pode trazer informações como informações demográficas, gestos e interesses pessoais e profissionais, objetivos, dores ou necessidades, hábitos. E por isso que todas as características de persona, elas devem ser coletadas através de pesquisas, né? Entrevistas. Caso contrário, a empresa simplesmente deve inventar um perfil como base, né? Pra que a instituição possa ter pelo menos uma base de como os consumidores veem seu produto, essas coisas. E por fim, temos o exemplo de Brande Persona. Essa persona que diz que, necessariamente, a gente não precisa criar uma persona somente do consumidor ou da audiência. Pode ter uma persona da própria empresa, né? Que, em si, hoje em dia tem muitas empresas que têm a ideia de humanizar sua marca, criando um perfil que represente os valores e a visão da companhia. Ela, assim, ela traz conceitos, a parte de mensagens mais efetivas, né? Pra empresa. Temos, por exemplo, a empresa Magalu, que é uma cadeia de lojas, né? Que ela tem esse tipo de persona. E pra você ter, tipo, construído um tipo de persona desse, Você precisa reunir informações de negócios com causas que definem, tom de comunicação, pilares, propósitos, temas de interesses e assim por diante. E também tem muita gente que tem dúvidas, né? Em saber qual é a mais importante, a Brande ou a Blue Persona? Em si, o ideal é utilizar tanto a Brande quanto a Blue Persona na sua estratégia, pois, afinal, cada desempenho é uma função diferente, né? Você constrói uma rodagem mais completa, tem um relacionamento mais humano com seus clientes, tem um segmento de comunicação melhor e o desempenho da empresa também melhora bastante, né? Utilizando esses tipos de persona em si, né? E também tem a dúvida que todo mundo tem, que é o que é o cliente ideal, né? Depois do público-alvo, a ordem lógica é pensar no cliente ideal, né? E pode-se entender o que o ICB, como diz a descrição do consumidor, que tem mais potencial de fechar negócio com a empresa, por ser abrangente, o perfil do cliente ideal pode ser composto por uma ou várias pessoas, né? No geral, o ICB é criado através de dados que a empresa já tem, que ela consegue, né? Conforme o tempo tem o cliente na loja, ou até mesmo aqueles clientes que chegaram agora e já querem fazer, né? Seu cadastro, essas coisas. E aqui chegamos ao fim desse podcast, né? Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui, por ter escutado até aqui. A gente espera que esse papo, na verdade, falando sobre esse assunto de personas, tenha te ajudado. Se você ainda pretende, no futuro, criar um seu negócio, você já vai ficar ciente do que você precisa. Se você já tem o seu negócio, talvez isso possa te ajudar, possa abrir uma luz, né? Pra você aí pesquisar mais a fundo. Porque, claro, se a gente for falar a fundo de personas aqui, a gente vai ficar muito, muito tempo. É um assunto que tem muita coisa aí pra você, mas é mais pra te abrir uma luz. Pra você ir pesquisando e buscando, vendo o que é melhor pro seu negócio. A gente vai ficando por aqui, né? Mais uma vez, obrigado pela atenção, por escutar a gente aqui. E é isso, galera. Até o próximo podcast e um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.